Nesta Copa das Confederações, ficando o bom time dirigido pelo Joel Santana na quarta posição. Vai fazendo bonito. Cruzamento, bola pra área, o toque! Gol! Dos Estados Unidos! Dempsey, número 8. Aos 9, eles vão marcar como 10, porque passamos dos 9. Chegando a 10, o cruzamento da direita do Spectre, o Dempsey se antecipou, tocou na bola, tocou tão bem que não deu chance pro Júlio César. Não sei se ele tocou tão bem ou se deu sorte, mas a verdade é que a bola tomou um caminho que não deu pro Júlio César chegar. 1 para os Estados Unidos, 0 para o Brasil, muda um pouco a história do jogo, Falcão.